E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Hoje é sábado, quarto dia de viagem, chegamos no Magic Kingdom, no parque da Disney e a gente vai registrar alguns momentos para que vocês vejam. Eu sei que pra muitos pais é difícil admitir isso, mas vou falar aqui pra vocês que eu tenho uma filha que é usuária de crocs. Como é ser usuária de crocs? Confortável. Entramos no parque e agora vamos pegar um aqui um barco para ir para onde? Para um parque, Magic Kingdom. Realmente aqui é só a parte de trocar os ingressos, não é isso? Agora nós vamos ao parque. I've been told I should change. You see I've got problems with that. Unique's not a format and I'm not... A emoção de uma criança quando chega na Disney. Olha Marcelo, achei um cartão aqui no barco. Vem para cá. Não, brincadeira, vamos tentar devolver alguém aqui da analisação. E entramos na Disney. Olha aí. E aí galera, essa emoção. Eu acho que eu sou mais empolgada aqui. Vocês meninas aí, pelo amor de Deus. Olha a cara, olha a cara. Olha a cara. Quem nunca? Quem nunca teve o sonho de vir aqui um dia, né? Olha lá. E hoje nós estamos aqui. Quem nunca galera? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca deixou elas. Enf Büro eles. Se. E Estou agora no Liberty Square, fica ao lado do Castelo Encantado da Disney e aqui tem alguns, alguns, como é que diz, alguns brinquedos e vamos tentar andar em algum né, que tem uma galera grande hoje aqui, mas vamos lá, é até 10 horas da noite, são apenas 11 e meia da manhã, por incrível que pareça, tem no caso que eles não deixam filmar, então não dá pra pegar a imagem de todos juntos, é, a gente está acabando de ir no pinhapra do caminho, eles estão todos molhados agora, temos agora pegamos um trezinho pra dar um arrodeio aqui, fazer, arrodear todo o parque, né, através desse trem, olha só, molhou tudo galera, dentro do pegado dos garibos. Vamos andar agora na primeira montanha russa. Vamos lá, 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 vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Estão usando essa luz pessoal Para ficar um pouco mais claro aqui E dizer para vocês que a galera toda esperando Olha só, está um pouco escuro A galera fica esperando o desfile E daqui a pouco a queima de fogos Que acontece aqui perto do castelo Por trás do castelo Se eu não me engano Foi isso que me falaram E a gente está aguardando Eu vim aqui para baixo dessa luz Para que vocês possam me ver O dia foi bom, cansativo São 15 para as 9 da noite A gente chegou aqui de 10h30, 11h da manhã Mais ou menos E só brincadeira Alguns parques, alguns brinquedos A gente passa mais de uma hora na fila Hoje é sábado Manhã domingo, claro Só que não é época de férias aqui nos Estados Unidos E não é período de autoestação Então na segunda-feira A gente vai estar em outros parques Eu espero que seja mais livre E que a gente possa esperar menos Para brincar nos brinquedos Se gostou do vídeo Dá aquele likezinho Que ajuda a divulgar cada vez mais no TV Não se esquece de se inscrever nas redes sociais Está tudo aqui embaixo, ok? Fica ligado Se não assistiu os outros vídeos Procura no canal que tem vídeos antes desse E tem um posterior a esse, ok? E até o próximo vídeo, galera Se Deus quiser, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho